Vamos verificar nesse vídeo o desempenho do aluno de algumas replays que eu consegui encontrar aqui no servidor chinês Reforço também que, tipo, eu peguei 50, né, que dá pra gente conferir aqui nos duelos galácticos e eu consegui apenas 5 replays Vamos dar uma conferida nessas 5 replays e no finalzinho eu lhe apresentar aqui o lançamento de uma nova skin do servidor chinês, né Que poderá chegar aí pra gente em breve no global Bem-vindo, cavaleiros do Amazonas, a mais de um canal do NextSang, que você é Awakening, então bora conferir Espero contribuir aí com estratégias e expectativas também, né, se você pode aumentar ou reduzir as suas expectativas do aluno De como eles estão usando e enfrentando o aluno, beleza? Nessa primeira replay a gente vai conferir aqui o aluno e como ele não se transforma na roda da 1 Quem que é a melhor opção pra ele bufar? E é unânime, todos bufam o aluno Então o aluno, toda a ação dele, após a sua ação, ele vai curar aí até 20% dependendo aí do seu upskill Então reparem aí pra vocês darem uma conferida nisso daí O aluno, tipo, tem vezes que ele nem se transforma na roda da 1, né Não dá pra saber os upskill aqui da galera, tá certo? Esse é um time que eu não gostei Esse comandante tá muito obsoleto, poderia colocar alguém de custo 1, né Sobrou um de energia, poderia ter colocado um yoga divino Ele se transformou depois da sexta ação, ou seja, mesmo o aluno sendo o último, com duplo turno da Athena Ele ainda não iria se transformar na roda da 1 Então aí bufou, então isso aí é uma coisa um pouquinho chata, né? Não é um aluno se curar, não é tão grandes coisas assim Quer dizer, não sei, né? Não vi isso Eu acho que seria mais interessante marcar o inimigo, né? Agora, outra estratégia que vocês vão perceber também É que como ele tá bufando ele mesmo Ele sempre troca aí o PV com alguém Ele vai recuperar sua vida E depois ele vai dar ataque Ou seja, pra isso ficar bem efetivo Você vai ter que ter a skill 2 nível 5 Pra ele ter 100% de chance Para ele curar Então, já fica uma zica aí 20 livrinhos no ataque na skill dele 2 Se não, vai dar essa zica aí De você trocar o PV e ele Às vezes não ter uma nova rodada, né? E todo mundo usa Essa jogada, tá certo? É tipo jogada padrão do aluno Então vamos lá, vamos pra Segunda, terceira ação aqui do aluno Vocês vão ver, ele vai trocar de novo Alguns pontos de vida com alguém Deve trocar com o Aphrodite, não sei Não, aqui ele tá com o PV no máximo, né? Com o Odisseus Lembrando que o aluno tem que manter o seu PV Mais de 20% Pra que ele dá o seu dano decente Aí ele curou Ah lá, ele colocou ali com o Aphrodite Ele colocou a marca no Aphrodite também Tá colocando com a troca de vida Como vocês poderão ver Deu um dano bem da hora aí Vocês dão um pause e volta aí, tá? Nos danos do aluno Mas que eu às vezes não tô conseguindo reparar aqui Mas esse é o aluno que mais causou dano Tem uns outros alunos aí que O dano tá meio frufadinho Vocês irão conferir também Aqui ele tá desse jeito É por causa do pesadelo do Hypnus, tá? O Hypnus tá bugado aqui, olha Ele tá com a antiga skin dele Mas essa antiga skin não está mais disponível no jogo Aqui eu vou reparar aí qual cosmo Que eles estão usando no aluno Será que ele tá usando o cosmo de dano? Por isso que ele causou muito dano? Ah lá, 130 mil Ele ganhou uma nova rodada, né? Por causa que quando ele elimina alguém Ele com a skill dele 4 no nível 5 Ele tem 40% de chance De ganhar uma rodada extra E ele, tipo assim Ele pode ganhar ainda uma rodada extra Com a troca de PV também, tá? Igual aí Ele ganhou uma rodada extra Vai dar uma eliminada em alguém E aí ele poderia ter 40% Se ele ativar os 40% Tem aí uma nova ação Nessa replay A gente viu, né? O aluno acabando aí De dar uma mitada Que é o aluno que não faz muita coisa Então Só pra vocês verem Que o personagem é legal Mas Com certeza Ele Eu acho que ele não tira o tanatos ainda não Como melhor atacante Não sei Eles poderão Tirar suas conclusões aí Aqui é o Rap Eu acho que a maioria das vezes Eu vou pegar que é o Rap Que tá testando o Aloni, tá? Acho que eu peguei 2 ou 3 replays Vai ser do Rap Testando o Aloni Pelo menos ele usou times diferentes Em todos, né? Mas aqui foi uma luta Não bem sucedida do Rap Já dando um spoiler Olha lá Ele não transforma Reparem nisso Na barrinha dele enchendo É muito importante Que você avalie também Os upskills da passiva dele Pra saber Que Na rodada 2 Ele tem que tá transformado Ele não transformar na rodada 2 É hippie, velho Não tem condições Aí ele transformou No final da rodada 1 novamente Ou seja Se ele fosse o último Ele iria atacar Ou quer dizer O autobuff Depois que ele iria Ficar possuído, né? Isso aí é uma coisa chata Eu não vi ninguém Usando duplo turno No Aloni Que é uma coisa Que eu já falei Na minha review, né? Que Ele Seria interessante Com duplo turno Shuniei Martemis Por exemplo, né? O Aloni vai jogar Colocou a vida Atacou Vamos ver o dano Vamos ver o dano Que acho que vai me dar Pro flopar Deixa eu ver Ó, 95 mil Talvez é um dano aí Deve ser mais Um ataque costo Uns 10 mil 11 mil Alguma coisa assim E ele foi E ele foi como assim Um carinha Que dá um Um kill Fraga Mas um Shun de ouro Bate mais do que ele E um Ayuros Bate mais do que o Aloni E aí ele desistiu Né? Porque ele ainda segue Nessa replay Vocês irão identificar Também Alguns Counters Podemos dizer assim Do Aloni Aqui eu acho que ele vai Enfrentar o Rap, né? O que que acontece? O Aloni Ah sim O Rap tá usando aquele Cosmico Que aumenta a defesa De personagens Quando sopre ataque De alguém mais rápido Né? Eu acho que aqui Vai ativar nesta vez Aí foi no portador Então eu queria Ver uma build Já tendo Pra ver se o Aloni Já consegue transformar Na roda da Aloni É um combinho Que eu quero testar No servidor global Quando eu conseguir O meu Lógico, né? Vamos ver O que ele vai fazer Mais aqui A outra coisa Também do Aloni Eu vi que estão usando O Xion contra o Aloni Pra proteger também Quem ele marcar É alguma coisa Que pode ser interessante Também O Aloni Desse jeito Pra ele dar As duas marcas dele Ele só dá a marca Na rodada 3 O vínculo de dano Nos inimigos Então isso aí É uma coisa Que tá flopando No Aloni Atualmente também Você depender Desse vínculo Aí como você Não consegue Na rodada 1 Transformar Porque ele Sem estar Possuído Ele não coloca A sua marca Que a galera Fala assim Ah, tem chance De ele errar Não, ele erra Se ele estiver Na sua forma humana Na forma possuída Só que ele coloca a marca Eu vejo muito jogador Que não viu Minha review dele Ainda comentando Isso Em outros vídeos E tal Então lá Flopou Recuperou vida Ganhou velocidade Marcou Aqui ele marcou O Tanatsu E o ípimo Mas o ípimo Já morreu Só que tá vendo Que a marca aqui Tá ativa ainda No Tanatsu Sim Outro buff Que eu não citei No vídeo de ontem Eu não sabia disso Mas o Aloni Ele ainda continua Colocando as marcas Infinitamente Outra vantagem De ele ter duplo turno Também Parece que ele eliminou Um Poder ter colocado A marca em outro Milo Divino Vai atacar o Aloni Tanatsu Vai atacar o Aloni Arashiki Vai atacar o Aloni Embora o Arashiki Não apareceu aqui Nessas 50 replays Que eu vi Só apareceu o Arashiki Uma vez Então tem que ficar ligado O Aloni Ele vai perdendo O ponto de vida Milo Divino Tá ali Pra arregaçar ele E tal Então tem que ficar ligado Nisso aí também Radamanks Ataca o Aloni Invisível Se eu não me engano Essa replay Eu acho Que o Aloni Não deve estar Tudo 5 Porque ele tá Muito flop Nessa luta aqui Então se você Não pretende Gastar 60 libros No Aloni Que é 1,5,5,5 Talvez o Aloni Pode ficar nessa vibe Aí E ter a gente Desempenho aí De um Aloni 1,3,3,3 Que era O que eu recomendei Tá lá com aquele Cosmo Louvre Não sei o nome Mas aqui É outro jogador Não é o Rap Tá uma outra Build aí Também Aí buffou ele mesmo Eu não identifiquei Como é o buff Do Aloni Pra falar a verdade Acho que essa aura Dourada aqui embaixo Que é o buff Do Aloni Tão usando muito Wicked Divino Aqui Eu acho que o Wicked Divino Tá sendo mais usado Que o Milo Divino Aqui Pelo que eu vi Lembrando que No Meta dos Chinês Eles não estão usando Muito controle Aqui eles usam Yoga Divino E a Comandante Pandora Só Só apareceu aquele contador Ali Mas apareceu Uma ou duas vezes E mesmo assim Parece muito mais comandante Ó Foi aí no Aloni Causando dano nele Isso é bom Pro Aloni Também Que ele não foi invisível Ele usou O time de Japhrodite Eu não sei se chegou Nos 20% Aqui também Olha só Cagada Do nosso amigo Do Aloni Ficou Perfeito O Aloni Com vida no mínimo É a coisa mais perfeita Olha a hora Que ele vai transformar Na rodada 2 Se o inimigo Tivesse eliminado Alguém na rodada 1 O Aloni Ia estar na rodada 2 Sem ter transformado Afinal de contas O Aloni Transforma Conforme as suas ações Se o inimigo Tem um Xion de Ouro Um Ai Ouro Já deu um kill Na rodada 1 E você Usou o combo De ser Divino Mas Cano Coitado Que o Aloni Também vai transformar Vai flopar Olha o Dami Aqui miserável 40 mais 20 mil Ele não ganhou Uma rodada extra Que não é 100% De chance De ele ganhar Uma rodada extra É até 40% Dependendo da skill Virolento O Chirinho Divino Ele será do seu visibilidade Lembrando que ele fica Tipo Com 20% Da vida dele Porque ele vai ficar invisível Mas com um Cano Por exemplo Atacando ele Ou um Sei lá Um cara de dano maior Será que ele poderia ser Ele estará com 30% De vida E dar um kill nele fácil Também Então tem que ficar ligado nisso O Chirinho do Sapuro Eu achei bacana Aqui né Para proteger o Aloni Uma boa estratégia Defensiva aí Ela ficou com o P.Debuff De novo Colocou a vida A criança Fica gritando Aqui Vamos lá Aqui ele Olha o dano flop Que esse Aloni Tá dando Olha lá 20 mil. Será que é uma skill nível 1? Porque ele não tem nenhum debuff aqui de... de... como fala? Debuff de ataque, né? Agora tem que descobrir... Agora eu fiquei curioso pra saber o porquê que eles estão usando muito o Equidivino aqui. Vocês têm alguma teoria? Ou porquê o Equidivino é bom mesmo, é algo global que... que não tá aproveitando aí o personagem. Mas aqui ele vai perder por causa que o Milo, né? Devolveu aí o dano e o Alone novamente flopou, né? Porque aquele lance, o Alone ele é muito um em um, né? E agora vamos pra última replay do Alone desse vídeo. Aproveita esse momento pra deixar o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar a melhor replay também desse vídeo do Alone, né? Foi em ordem cronológica, mas ficou bacana. Aqui a gente vai ver o Alone usando o seu vínculo. Eu esqueci de colocar o nome. Simbiose que tava traduzido, né? Pelo... Aqui vai dar pra vocês verem ele marcando várias vezes com a simbiose, né? Ó, personagens que podem acelerar o Alone. Atena, Hypnos, Milo Divino. Podem acelerar. Se você colocar o Milo Divino na frente do Alone, talvez ele transforme na roda da 1. Fica aí um combinho, só que você vai ter que aumentar a velocidade, né? Do... Do Milo, porque o Alone é mais rápido. Aqui eles estão usando o Alone rápido, não sei porquê, né? Todos bufando sempre o Alone também. Aí já transformou de novo no final da roda da 1. Ou seja, depois da ação do Alone, né? Isso aí é bem pouco. A gente vê que de 4 a 6 pontos que ele pode ganhar por cada ação, a maioria tá dando 4 pontos aqui, né? 4, 5, o DB ele dá o quê? Uns... 2, 6 pontos pra ele transformar na roda da 1. A galera acho que nem tá contando com o Alone transformar na roda da 1, tá? Aí, ó. Colocou a marca no Xion, né? Com a troca. E agora ele ganhou a rodada dele. E já marcou também o Hypnos. Acho que é o Hypnos, né? Isso, ó. Então tá o Xion, só que ele causou muito dano no Hypnos. Tá vendo? Esse aqui é um Alan decente. Não é aquele flop da replay anterior, não. Então fica ligado aí se você vai querer investir no Alone, esteja preparado pra ele imitar nesse dano. Mas talvez eu deixe o meu... com a skill. Eu vou provavelmente fazer o vídeo dele jogando com ele tudo 1. Jogando com ele 1, 3, 3, 3. Eu acho. E depois eu faço algum outro vídeo da minha build final que eu não sei como vai ser a minha build final. Não sei se eu vou querer fazer o outro skill dele, né? Vamos ver como é que a GT vai dar vai dar skill extra dele igual deu da Artemis, né? Aí deu volume de habilidade extra da Artemis que a Artemis eu fechei e on-up skill. Aí, ó. Já atacou. Não fez a troca de vida aqui. Aí bateu 100k. Que eu acho que vai ser um dano mais médio, assim, né? Um 100k do Alone batendo. Eu acho que 150 mil igual vi em vídeos na internet deve ser em nível de Amiel. Em nível Dante, por exemplo. Acho que a realidade da Alonis vai ficar entre 100k, 130k, alguma vibe dessas. A Vilja tá protegida na Alonis mesmo invisível, olha lá. Tanatos, a honrada, acerta ele, se eu não me engano. E também o Milo, né? Então, sim. Ele vai ser um personagem top, da hora, mas ele não vai ficar tão à frente de um Hada, de um Milo Divino, de um Tanatos. Então, são opções aí que vocês têm no global que ainda são interessantes. Igual nessa daqui, o Milo que vai mitar, né? Milo ainda é Milo, né? Eu acho que o Milo ainda vai ganhar mais jogos do que o Alone. Fica uma dica aí da galera que acha que o Alone vai virar top meta. O Milo ainda, quando joga, se você souber montar uma formação do Milo, ele ainda mitará mais. Então, aqui é o Iolus, na skin que tá aí na medalha. E aqui é o Lune, que vai ser a próxima skin a ser lançada, caso ainda não tenha sido lançado o vento do Lune e tal. Cara, esse aqui eu achei muito da hora fugindo. Mas eu não gostei tanto da skin do Iolus que na hora que dá a flechada mesmo dele sem skin. Agora, o Lune tá legalzinho, mais ou menos. Tipo assim, não tá estranho igual de praia, tá mais ou menos esse aqui de gala, sabe? Que tem o do Camos, tem o do Seiya, tá mais ou menos essa vibe aqui parecendo que tá indo pra uma festa ou trabalhando em uma, né? A única curiosidade que fica, vai mudar a animação dele, que eu acho que tem que mudar, né? Dá muito mais valor pra skin. e se quando ele transformar vai ter uma skin diferente dele com armadura ou não, porque aqui, né? Não dá pra saber como ele transforma, ele tem dois visuais na luta, não dá pra saber como é que vai ficar. Eu gostaria que fosse o visual dele com capacete, né? Que tem o visual dele com capacete no... não no modo história, mas não tem aqui no jogo ainda. Será que eles vão fazer uma nova skin do Lune com só com capacete? Enfim, essa aí é a skin do Lune. Comenta aí o que você achou. Eu vou fechando o vídeo por aqui, eu espero muito que vocês tenham curtido. Comenta aí sobre a skin do Lune e sobre o desempenho do Alune. E aí, vocês curtiram? Aprovaram? Acharam mais ou menos? Não acharam? Coloca aí o top 5 atacante seu. O Alune entraria no seu top 5 ou não? Eu vou fechando o vídeo por aqui. Para mais vídeos tem uns encheados nos cards sobre a alteração do Alune caso você não tenha visto, as invocações dele e até o próximo vídeo. Valeu e fui!